Oh, amazing grace, how sweet the sound. Livro de Gênesis capítulo 14, do versículo 18 ao 24, Melquisedeque abençoa Abrão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse, Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão, Dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu. Para que, não digas, eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manri, estes que tomem a sua parte. A CIDADE NO BRASIL